O princípio de intencionalidade é que a consciência é sempre consciência de alguma coisa, que ela só é consciência estando dirigida a um objeto. Por sua vez, o objeto só pode ser definido em sua relação à consciência. Ele é sempre um objeto para um sujeito. Isso não quer dizer que o objeto está contido na consciência, como que dentro de uma caixa, mas que só tem seu sentido de objeto para uma consciência. A ênfase dada por Husserl à análise da consciência será uma das marcas capitais da sua filosofia. Seu método investigativo filosófico procura ater-se, sobretudo, ao modo mesmo como a consciência se dá, nos seus pormenores, sem recorrer a muletas conceituais que venham a explicar a subjetividade. Como, por exemplo, a consciência como res cogitans, que para Descartes seria uma coisa pensante, ou sujeito pensante. A A E Legenda Adriana Zanotto